Ele era um zé ninguém, era só, não tinha nada Um dia encontrou, porém, a Maria abandonada Travaram conhecimento, falaram de igual por igual E a partir desse momento, deu-se o amor conjugal Que felicidade dele, que felicidade dela Ela não passa sem ele, ele também não passa sem ela Nem dão que o tempo correr, e alguns anos já lá vão A alegria-se viver com amor e prazer e com união A alegria-se viver com amor e prazer e com união Já tem filhos pequenos, são o encanto dos pais Que não são mais, nem são menos, que os filhos dos outros mais Tem o lar que arranjaram com o seu esforço e querer E tem o que ganharam vontade para viver Que felicidade dele, que felicidade dela Ela não passa sem ele, ele também não passa sem ela Nem dão que o tempo correr, e alguns anos já lá vão A alegria-se viver com amor e prazer e com união A alegria-se viver com amor e prazer e com união Nem dão que o tempo correr, e alguns anos já lá vão A alegria-se viver com amor e prazer e com união A alegria-se viver com amor e prazer e com união